Música Que tiro péssimo Eu acho que eu quebrei o ossinho do bumbum Ai cara de boi Esses dias eu fui numa loja procurar bijuteria Eu não uso muito acessório, eu deveria usar Porque eu sou uma pessoa fina Ai um colar, daqueles marcos colar Porque eu sou dessa Ou eu não uso nada Ou eu uso um negócio assim Pá, tapa na cara da sociedade E o negócio custava 300 mil reais Eu fiquei, qual que é o problema dessa população? Que a gente não pode ser linda, princesa e maravilhosa Sem ter dinheiro Ou sem querer gastar Quer saber? Eu posso mudar esse mundo Eu posso mudar essa população Eu posso decretar a paz mundial Mas o que eu realmente posso fazer É pegar essas coisinhas aqui Não sei se está focando Que custaram assim, 20 centavos cada uma Por que eu estou mostrando coisa de chaveiro? Eu vou ensinar a fazer joias E pegar uma cola quente E criar joias realmente bonitas Se você falar que é de ouro As pessoas acreditam Tá, eu exagerei um pouco Mas você vai economizar muito sim E vai poder usar em qualquer lugar Duvida? Querido, já se inscreve no canal aqui agora Porque eu vou te provar E também Já dá um joinha aqui nesse vídeo Porque eu garanto Vamos nessa Vocês vão me ver falando isso muitas vezes Quando eu começar qualquer item daqui Que é Estou usando meu papel manteiga Porque ele é o melhor papel Para você fazer qualquer coisa com cola quente Que você precisa desgrudar depois E aí com uma caneta no mesmo papel manteiga O famoso papel manteiga Eu vou fazer um desenho Como se fosse um colarinho de uma caneta E aí eu vou fazer risquinhos Que começam maiores no centro E vão ficando menores no final Só para ter noção de onde Eu vou passar a minha cola quente depois Depois disso com a cola quente Eu tenho um jeito bem legalzinho De passar aqui ó Que eu faço uma gotinha mais gorda no início E eu vou afinando Levando de uma vez só Ou tentando pelo menos Até passar da parte do colarinho Lembrando que eu estou falando Até passar da parte do colarinho Pelo menos Nunca pode ficar antes Senão na hora que você for desgrudar Ele não vai colar Na parte que precisa colar E vai cair todos os seus fiozinhos Depois que eu passei cola quente Em todas as linhas Que eu marquei no meu desenho Eu venho passando no centro dela Porque a ideia É não ter espaço Entre nenhuma das linhas Então eu passo ali Passo ali E depois que eu passei Entre cada uma das linhas E eu estou vendo espaço ainda Mais cola quente ali também A ideia é ficar bem apertadinho Mas sem encostar uma linha na outra Pelo menos Tentando né Terminei de fazer todas as linhas Eu vou passar uma boa quantidade De cola quente ali Na parte do colarinho E essa parte É que tem que grudar Todos os fiozinhos Qualquer fiozinho Que não tiver em contato Com essa parte do colarinho Vai se soltar depois Espero secar E como que você vai saber Quanto tempo vai levar para secar É só você Esperar bastante Para ter certeza né E também quando ele está molhado Ele fica transparente Quando ele está seco Ele fica branco Simples assim Esperei secar bem Se você não esperar secar o tempo O suficiente Quando você for tirar Do papel manteiga Ele não vai desgrudar E vai acabar estragando tudo Então na dúvida Espera bastante Espera 30 dias Deixa eu ir secando Tá bom Sem exagero Mais uns 15 minutinhos Pelo menos Você deixa ali E ele vai soltar assim Rapidinho Tiro e queda Só que você tem que fazer Com cuidado Também não adianta tirar tudo Que vai rasgar o papel Vai estragar o colar Calma Respira Pratica o yoga E tá valendo Desgrudou do papel? Pega uma tesoura E corta toda essa parte Que ficou para cima Ali ó Do nosso colarinho Assim vai ficar bem retinho Com acabamento Muito bom Tô dando uma separadinha Ali nos fiozinhos Que acabaram se encostando Só para deixar tudo bonitinho E eu cuido também Para que nenhum Fique embaixo do outro Porque na hora que eu for pintar Eles vão ter que ficar Todos nos postos Senão vai ter um Que não vai ficar pintado Entendeu né? E na hora de pintar Você pode deixar branco Também se você quiser deixar Tudo bem Ou você pode pintar Com esmalte Mas imagina o colar Desse tamanho Vai demorar 3 anos Para pintar com esmalte né? Então eu peguei Tinta spray Ouro rosê Porque eu acho muito chique E porque tá na moda E é por isso que eu acho chique E vou aplicando ali A 20 centímetros de distância E sem marcas Espera secar Deixa ali ó Meia horinha secando Não precisa de tudo isso Mas eu tô falando meia hora Para você ter certeza Que a hora que você colocar O seu dedão ali Não vai ficar marca de dedo Virei ele do lado avesso E em cada uma das pontinhas Eu vou colocar uma gota De cola quente E eu vou encaixar Essa corrente aí Que é uma corrente reaproveitada Que era de outra Outra bijuteria Que eu não uso mais Que arrebentou Então eu aproveitei Né? Que a vida é assim né? Fiz isso dos dois lados E se eu for colocar Um fecho normal Hummm Não vai ficar muito bom não É um fecho muito pequeno Pro core tão grande Por isso eu peguei Uma fitinha de certinho Passei de um lado pro outro E quando eu for colocar No meu pescoço Eu amarro E legal É que eu consigo ajustar Se eu quero ele mais pra baixo Ou se eu quero ele bem Shocker no pescoço Esse é um dos itens Que eu mais gostei Do vídeo de hoje Porque eu gosto de coisa Que chama atenção mesmo Eu sou bem Espalhafatosa Mas se você gosta De coisas delicadas Calma Que vai ter muito disso Aqui nesse vídeo ainda Esse é um dos colares Mais fofinhos Mais lindensinhos Mais bonitinhos Mais fofinhos Maravilhosa Ai meu Deus Vocês entenderam né Que é um colar de cerejinha Gente Tá bom Pera aí Mas antes de começar A passar cola quente Eu peguei o papel manteiga Parece até publicidade Do papel manteiga Papel manteiga Vou deixar minha conta Aqui embaixo Pra você depositar Pra mim E eu desenho Duas cerejinhas Mas atenção Ao tamanho Que você vai desenhar Sua cereja Não pode ser muito pequeno Porque senão Você não vai conseguir Passar cola quente De uma forma que fique bonito Não pode ser muito grande Porque senão não fica tão delicadinho Tem que ser um tamanho médio E eu começo delicadamente Com muita calma Trazendo o caule Da minha cerejeirinha Depois eu faço as bolinhas E eu recomendo Que você faça Primeiro uma bolinha Espera ela secar E depois você faz A outra bolinha Pra elas não se misturarem E virar meio que Uma cereja sem a mesa Pra fazer a folha É muito simples É só você fazer uma bolinha E depois uma caneta Você puxar pro lado Depois você tira o excesso Que ficou E aí você espera secar bem Desgruda do papel manteiga E entra aquela parte Da gente tirar o excesso Que ficou com a tesoura E você vai aproveitar Esse momento Pra dar um acabamento Bonitinho em tudo Então se tiver uma pontinha Pra cá Se tiver uma coisinha Mais tortinha Você vai cortar com a tesoura E pra dar uma cor de cerejinha Pro meu colar Eu peguei esmalte Um esmalte verdinho E pintei aquela parte Do caule e da folhinha Agora espera secar bem de novo E ó Espera secar mesmo Porque você não vai querer Ter todo um trabalho Pra fazer isso daí E depois enfiar o dedão E estragar tudo Não, não, não Eu esperei secar bem Porque eu sou um exemplo De pessoa E aí eu virei ela pra baixo Coloquei uma gotinha De cola quente Coloquei uma argolinha Peguei uma correntinha também Que eu já tinha de outra coisa De outro colar Que tinha arrebentado E passei por dentro Dessa argolinha Passei Passei a corrente Antes de colocar o fecho E a bolinha E etc Então agora Eu venho em cada uma das pontinhas Da minha corrente E coloco em cada uma Uma argolinha E em uma dela Eu coloco esse fechinho aí De colarzinho E pronto Você tem um colar de cerejinha Coisinha mais linda desse mundo Já temos um colar de cerejinha Já temos um colar bem grande Já temos um colar bem delicadinho E o que que falta agora? Uma pulseira de ouro maravilhosa É isso que eu vou fazer Por isso eu peguei o que? Papel manteiga E aí eu fiz um quadrado Na verdade isso aqui não é um quadrado Nem aqui nem na China É um retângulo Nem sei se é um retângulo Mas eu acho que é um retângulo E como é que ela sabe o tamanho do retângulo Que eu tenho que desenhar? Simples assim A grossura Que é aquela parte mais curtinha É a grossura que você quer que fique a sua pulseira Quanto mais grossa Maior ela vai ficar E o comprimento Que é a parte mais longa O comprimento do seu braço Se você for colocar a sua mão ali É o que vai fechar no seu braço Entendeu? Você pode usar o próprio papel Pra tirar essa medida Agora com a cola quente gente Eu vou pegar E vou começar a fazer quadradinhos Quadradinhos aleatórios Não tem obrigação de ficar certo E quando você faz um desenho Que não tem obrigação de ficar certo É muito mais fácil dele ficar bonito Entendeu? Só que é importante Que a cola quente esteja bem quente Porque assim Cada quadrado vai mesclar um no outro Vai parecer uma coisa só E falando em cola quente Você deve ter reparado Que eu estou com curativo No dedo Esse curativo é porque Eu me queimei E queimei feio Usando o que? Usando cola quente E você sabe O quanto de vídeo Eu já fiz aqui no canal Dando dicas de cola quente Eu posso dizer Que eu tenho uma experiência Já com cola quente E mesmo assim Eu me distraí em algum momento E me queimei Por isso que eu sempre falo Se você é criança Não mexa com cola quente Pede ajuda da mamãe Pede ajuda do papai E se você é adulto Se você é maior Mesmo você tendo experiência Já com cola quente Toma muito cuidado Porque pode acontecer Com qualquer um Agora eu estou com curativo Mas eu já quero me desculpar Porque em algum momento do vídeo Vocês vão ver que eu vou tirar o curativo Por mais que eu seja machucado Porque ele vai demorar um tempo Para cicatrizar já E cada vez que eu cobria ele Com band-aid Quando eu tirava Ele estava pior do que antes De eu colocar Por isso eu tive que deixar ele respirar Para eu conseguir curar Por isso eu repito Muito cuidado Pelo amor de Deus Continuando Reparem que eu fiz Todos os meus quadradinhos dentro Eu cuidei desse retângulo Para não passar para fora Assim eu tenho algo Meio bagunçadinho ali no meio Mas é uma bagunça organizada Espero secar E desgrudo primeiro A pulseira do papel Porque se eu não desgrudar agora E pintar primeiro Na hora que eu for soltar Eu posso acabar estragando a tinta Se ela não estiver muito seca Depois que eu soltei Eu peguei tinta E spray dourada Porque como eu disse Eu queria assim Uma joia maravilhosa De ouro Uma cistra E etc E essa minha joia Vai ser isso daí Pintei tudinho Para ficar bem homogêneo Esperei secar E aí eu também Peguei esses dois fechinhos Que eram de uma outra joia Que eu estou reaproveitando Aqueles fechinhos dourados E argolinha Foram as únicas coisas Que eu comprei Para fazer esse vídeo O resto eu já tinha em casa Porque eu não joguei fora Quando estragou Eu guardei para fazer outra coisa Então eu abri ali Encaixei os dois na lateral Já era um fechinho De uma pulseira mesmo Então isso facilitou bastante Prendi ali no meu pulso Joguei um pouco para cima Porque ela ficou meio larguinha E pronto Olha que coisa mais linda Duvido você sair com isso na rua E alguém falar É de cola quente Jamais Esse item é muito fácil E para começar Eu pego dois tipos de glitter Que eu gosto muito Que é esse furtacor E esse prateadinho De vários tamanhos diferentes Você pode pegar o glitter Que você mais gosta também E fazer uma caminha Como se fosse uma Caminha De glitter Para depois fazer uma bolinha De cola quente Bem quente Ali em cima da sua caminha Fé de papel manteiga em cima Como se fosse um sanduíche E aí você vai espalhar Essa cola quente Enquanto ela ainda está quente Não com a mão Pelo amor de Deus Mas alguma coisa Como se você estivesse Esticando a massa de uma pizza Esticou bem? Ficou bem homogêneo? Ficou fininho? É só esperar secar Quando você abrir o seu papel manteiga Ela vai praticamente soltar sozinha Bata ali para tirar todo o excesso E com uma tesoura Você vai recortar um coração Só que recorte um coração Maior do que o coração Que você quer que fique no final Deu para entender? Porque você faz um coraçãozão E depois com a tesoura Você vai dando acabamento E cada acabamento que você der Você diminui um pouco O seu coraçãozinho Para deixar ele perfeito E para não terminar com Um cisco de areia Você faz um coração maior Como é fininho ali É cola quente Eu consegui isso Direto com a argolinha mesmo Fazer o furinho Então eu coloquei uma argolinha Coloquei outra argolinha E assim como eu fiz na cereja Eu coloquei uma corrente E coloquei as argolinhas E o fechinho e tudo mais E agora eu tenho um colar Super bonitinho Super romântico Que eu posso dar Para a minha melhor amiga Ou para o meu crush Ou para a minha mãe Ou para qualquer pessoa que eu amo E eu posso ter um igualzinho Para o meu crush não Porque eu acho que ele não usaria Alguma coisa assim A não ser que eu fosse menina Eu esteja assistindo esse vídeo E vou dar para a minha crush E ela vai ficar muito feliz Tenho certeza Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí